Ah, essa mão agora já tá fácil, todo mundo já consegue fazer. Então, vamos dificultar um pouquinho? Vamos camuflar a nossa mão. Então, vocês vão passar linhas de cima pra baixo. Não precisa ser igual ao meu, gente, porque até eu, se eu for fazer, eu não vou fazer igual. O importante é que fiquem retângulos, quadrados, assim, pra vocês colorir, né? Um quadradinho sim, o outro não, sim e o não. Ou então, um quadradinho preto, um retângulo preto, no caso. Encontra com a pontinha, as quatro pontas do quadradinho, vai encontrando com as pontinhas de outro quadradinho preto. Pra ficar bem assim, olha. Olha que efeito bacana. Não vai ser todo mundo que vai conseguir ver essa mão aí. Mas, de qualquer forma, com essa técnica, vocês conseguem fazer qualquer coisa, gente. Eu quero ver agora vocês fazerem. Beijo.